Olá, tudo bem com você? Espero te encontrar cheio de confiança para tocar a sua jornada pela vida. Hoje eu quero falar com você sobre nutrição. No entanto, nesse momento não vou me referir a hábitos alimentares ou quais são os melhores alimentos, materiais que você deve comer para se prevenir das doenças. Eu quero me referir ao alimento da sua alma, aquele alimento precioso que também nutre o seu cérebro e é capaz de curar o seu corpo inteiro. A ciência da felicidade mostra a importância de nos nutrirmos diariamente com boas atitudes e treinar a mente para expressar a gratidão diante de todas as circunstâncias. Você já deve ter experimentado um certo mal-estar ao ouvir notícias ruins e também já deve ter se sentido muito bem ao ouvir notícias boas e que te inspiram a ser uma pessoa cada vez melhor. Hoje eu quero te falar de uma oportunidade de receber doses diárias de informações preciosas com o poder de mudar o seu mundo interior e de trazer novas energias e perspectivas para o seu dia e para a sua vida, dedicando menos de 10 minutos diários do seu tempo. O investimento será tão pequeno que você vai se surpreender quando eu falar. Eu sou Wallace Lima, criador do método Salto Quântico, e minha missão é compartilhar conhecimentos valiosos da ciência moderna que transformam, curam, despertam e empoderam. Por causa do meu trabalho, já recebi prêmios no Brasil e também fora do Brasil. E o mais importante de tudo é você saber que eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faço. Eu sou convencido de que todo ser humano nasceu para brilhar. E quando você brilha, também autoriza as pessoas em torno de você a brilhar também. O meu papel é despertar em você a possibilidade de acessar o seu brilho interior. O meu objetivo é tornar claros os recursos extraordinários que você já dispõe dentro de você para ter uma vida melhor, com sucesso, mais saudável e realizada. Eu tenho vários livros publicados e muitas notícias do meu trabalho na imprensa nacional e internacional, onde compartilho com muita alegria tudo o que aprendi para superar os desafios mais tenebrosos pelos quais já passei como ser humano e que me ajudaram a evoluir. E que hoje contribuem para transformar a vida de milhares de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu trago na bagagem a experiência de já ter vivenciado inúmeros desafios em todas as áreas da minha vida e de ter aprendido a superá-las usando a metodologia que eu vou apresentar agora para você. Eu te convido a me acompanhar nesse despertar. No despertar quântico eu apresento conhecimentos científicos compilados e resumidos para te ajudar a superar a procrastinação, a ansiedade, a depressão, por exemplo. Para te mostrar as leis da prosperidade e do sucesso pessoal. Para te empoderar e te mostrar o caminho para acessar os teus recursos mais valiosos. E sobretudo para te ensinar como é possível colocar diariamente um facho de luz para iluminar as sombras que te impedem de ser uma pessoa saudável, feliz e realizada. São reflexões e práticas quânticas que eu mesmo aplico em meu dia a dia e que servem para qualquer pessoa começar a obter resultados extraordinários. De forma simples, em vídeo e áudio. Com conteúdos sempre inéditos. Eles vão te proporcionar uma dose diária de conhecimentos e informações extraordinárias. E ainda com bônus extras adicionados todos os meses. Serão menos de 10 minutos diários para transformar o seu dia. Você pode acessar no seu celular, no seu tablet ou no seu PC. E em breve você vai ter o despertar quântico também através de um aplicativo para iPhone e Android. E tem mais, a cada mês você receberá um conteúdo surpresa extra que tem o objetivo de colocar ainda mais luz no teu caminho e te empoderar. Assim que você se inscrever, já receberá dois bônus especiais. A meditação da gratidão criada e guiada por mim mesmo e o e-book com minhas receitas especiais de sucos curativos. E o investimento diário para acessar tudo isso é a melhor parte. É tão pequeno que você nem vai acreditar. É mais barato do que tomar um cafezinho. Por menos de um real por dia você terá esses conteúdos poderosos, transformadores. Sim, apenas R$0,99 ao dia no plano mensal ou R$0,83 ao dia no plano anual. Então clique aqui no botão abaixo da tela e invista agora no seu despertar. Um grande abraço! Música